E aí galera, beleza aqui? Fala, é o John Cena, não é o John Cena, não é o John Cena, infelizmente Aqui é o Matheus Lopes trazendo mais um aviso aqui pra vocês, o primeiro aviso aqui, eu vim trazer um aviso pra vocês deixarem uma pergunta aí, qualquer gênero, nos comentários pro próximo vídeo vocês vão aparecer, firmeza? Esse vídeo vai ser rápido, lógico que não é um vídeo comum, é só um aviso E se vocês quiserem deixar algum tipo, alguma tag aqui embaixo também pro próximo, próximo vídeo, é só deixar, valeu? Valeu, falou!